E aí planeta, cês tão se sentindo bem? Cês tão se sentindo bem? Aqui a gente tá 100% positive vibration Quem tá na vibe, bota a mão pra cima e faz barulho Vamos planeta, vamos agitar Cês tão se sentindo bem, bota a mão pra cima e faz barulho Cês tão se sentindo bem, bota a mão pra cima e faz barulho Cês tão se sentindo bem, bota a mão pra cima e faz barulho Sonho que hoje a festa é de flor e bar Reggae, samba e energia Tá todo mundo dançando Meninas tomando banho de lagoa E se secando com a camisa dos meninos A festa estava boa Jumaram com as meninas Reggae, samba e energia Reggae, samba e energia E se secando com a camisa dos meninos E se secando com a camisa dos meninos E aí? Ver o dia passar sem ter que te esperar Me deixa tonto e seguro, às vezes vem Passageiro me mostrar como eu tô feliz E se tem domingo que se mudar O ano em que você nunca pensar na paz Que eu tinha e não via E agora eu posso ver E agora eu posso ver Imagens que tem no computador Vira música E agora eu posso ver E agora eu posso ver Olá! Ei! Onde você está? Sair Sair pra te buscar Como é que tá aí? Olá! Onde você está? No planeta! Sair 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 Pra te buscar Oiê! E aí, moçada! Show de bola! Melhor do que eu sou! 2011! Essa é pra todo mundo! Vai! Agora sim! Eu sei que você sente falta Soube que às vezes até chora por mim Por isso é que eu tenho aparecido pouco Eu sei que fica mais fácil Sem gostar de mim quando eu não estou Imaginar um sujeito ideal Meio normal ou meio louco Todo mundo faz o filme qualentemente E no deserto do seu coração Prefiro ser um culto distante Do que um chato a mais Por perto Aposto na surpresa No momento quando a gente se encontrar de novo Demorando um beijo Até perder a boa A boa noite é a noção Que tá que longe a tudo ser de nós E aí, amanhã Não vou te procurar E você vai me achar Melhor do que sou Não vou te procurar E você vai me achar Melhor do que sou Eu sei que você sente falta Soube que às vezes até chora por mim Por isso é que eu tenho aparecido pouco Eu sei que fica mais fácil Você gostar de mim quando eu não estou Imaginar um sujeito ideal Meio normal ou meio louco Todo mundo faz o filme qualentemente E no deserto do seu coração Prefiro ser um culto distante Do que um chato a mais por perto Aposto na surpresa no momento Quando a gente se encontrar de novo Demorando um beijo Até perder a boa A boa noite é a noção Que pode acontecer Mas amanhã Não vou te procurar E você vai me achar Melhor do que sou Amanhã Não vou te procurar E você vai me achar Melhor do que sou Amanhã Não vou te procurar E você vai me achar Melhor do que sou Amanhã Não vou te procurar E você vai me achar Melhor do que sou Melhor do que sou Amanhã Amanhã Não vou te procurar E você vai me achar Melhor do que sou Amanhã 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 Não vou te procurar E você vai me achar Melhor do que sou Amanhã 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 Melhor do que sou Melhor do que sou Só vocês Come on Amanhã Melhor do que sou Melhor do que sou A cabelera Já era lua cheia Iluminando o andar E andou pelas ruas Estreiras De dentro da cabeça Pensando sobre força Eu não tô assim com a sua chegada Já era madrugada E começou a se encostar E pelo sua ideia boa Muito fogo na cabeça Pensando sobre pensar Que bom Mais leve que a brisa Que bom faz bem faz Que bom faz bem faz Vem tu pra me levar Que bom faz bem faz Meu bem que bem que faz Começou marcando um compássio De uma noite três por quatro Nas vendeiras Não passou na avenida Carnaval da minha esquina Meu bem é você quem faz Começou marcando um compássio De uma noite três por quatro Nas vendeiras Não passou na avenida Carnaval da minha vida Meu bem é você quem faz Que bom faz bem faz Mais leve que a brisa E o coro Que bom faz bem faz Vem tu pra me levar Que bom faz bem faz Meu bem que bem que faz Começou marcando um compássio De uma noite três por quatro Nas vendeiras Não passou na avenida Carnaval da minha vida Meu bem é você quem faz Meu bem é você quem faz Você quem faz Faz bem Que bom faz bem faz Mais leve que a brisa Que bom faz bem faz Que bom faz bem faz Que bom faz bem faz Vem tu pra me levar Que bom faz bem faz Meu bem Cadê a moçada de Floripa aí? Quem que é de Floripa aí? Maravilha Estamos em casa Estamos em casa Show de bola agora que tal? Diazinho como esse Se a gente resolvesse Passear de bicicleta Vamos nessa aí? Vamos junto nessa aí O lance é o seguinte Vamos botar pras cabeças Vamos mostrar porque que Floripa É o que é Não é por causa do lugar É por causa das pessoas E isso a gente vai provar agora Certo? Vamos então O lance é o seguinte A gente diz assim ó Vamos passear E a moçada diz Vamos tentar Todo mundo Nessa vibe Vamos embora Se liga na missão É assim ó E vamos passear Vamos passear Levanta a mão todo mundo aí Vibração positiva total Nesse momento geral Todo mundo Todo mundo Todo mundo De todos os credos Raças, cores Todo mundo que gosta De todo tipo de música Não interessa A hora é de levantar a mão Geral Agora é o seguinte ó Por gentileza Pode abaixar Na hora que a gente disser As mãos pra cima E todo mundo cantando em coro Pra mostrar porque que a gente é Ia falar uma palavra Mas não vou falar não Tá muito cedo Assim ó Vamos passear Vamos passear Vamos passear Está ensaiado Sai do chão Vai meu Deus Vai Vai Vamos juntos Um domingo Desceu Passo Pela sua casa Com o meu violão montado Te boto na garupa E vamos sem destino Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos fazer de conta Que a gente é criança Se me der um beijo Eu te pago um sorvete Vamos andar na praia Vai daí Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear E eu quero tanto passear Que se trata com você Que se trata com você Um domingo desceu Eu passo pela sua casa Eu passo pela sua casa Com o meu violão Te boto na garupa E vamos sem destino Vamos passear 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 Quero tanto passear Quero tanto passear Descata com você Vamos lá Vamos passear Pedala, pedala Você já quer o meu voo de matar De sol, pedala, pedala Você já quer o meu voo de matar De sol, pedala, pedala, pedala Você já quer o meu voo de matar Não para jamais Quero passear Quero passear Quero passear Quero passear Quero passear Obrigado planeta Obrigado Queria chamar a galera do Daza Cadê a galera do Daza? Quer que curte Daza Aranha aí? Eu também Chega aí moçada Vamos fazer A saideira aqui E deixar o resto pra todo mundo E meu canário Essa é pra quem é de Floripa Pra quem adotou Floripa como a sua cidade Vamos junto assim ó Quem canta junto sente a força do outro Fazendo seu espírito Espírito virar Virar na forma Dá mais pura energia Sentindo a melodia Nossa ilha abençoar Com energia dá mais pura cor Feito aquele arco-íris Que o cerco anda ao meu amor Valeu Floripa Verso Mara oi 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 Klarau E IV E era E ai Art holiness Eishna Emanjá, bateu da ponta do Pitoco ao Gravatar Xangô, Oxóssi e Emanjá, bateu da ponta do Pitoco ao Gravatar Te ouvi cantando uma música pra ela Sobre a força da terra, numa ilha beira-mar Te ouvi cantando uma música pra ela Sobre a força da terra, numa ilha beira-mar Qualquer via da mais cura-coa Feito aquele arco-íris que se esconda meu amor Qualquer via da mais cura-coa Feito aquele arco-íris que se esconda meu amor Ei, Maraúê, Maraúê, Maraúê Patrícia, Maraúê, Maraúê Como é que é, Maraúê, Maraúê Emanjá, Maraúê Emanjá, Maraúê, Maraúê É isso que eu digo, é Patrícia, Maraúê, Maraúê Para o... 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 Para o...